Olá, meu nome é Evander e eu tô aqui para conversar com você sobre a vida, nesse pedacinho de reflexão aqui que a gente chama de gestão de vida. Vamos falar de uma coisa tão complexa, de uma realidade tão ampla como a vida, que Deus entregou nas nossas mãos, mas que a gente tem consciência que vai muito além da nossa capacidade. Nós lidamos com sonhos, expectativas, possibilidades, legados eternos, mas ao mesmo tempo a gente lida com a escassez, com a finitude, com a imprevisibilidade, com a realidade que a gente não dá conta de um monte de coisa. A vida é assim, complexa, instigante, cheia de perguntas e de possibilidades. Hoje eu quero conversar com você sobre duas realidades, propósito e demanda. Como é que você lida na sua vida? Fala pra mim, você já teve a sensação de estar enxugando gelo? Já passou por situações assim, onde parece que você está realizando uma rotina sem fim, onde os resultados não aparecem? Há uma coisa, um versículo na palavra de Deus, que me inspira muito, na carta de Paulo aos Romanos, que ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo pra mim, pra você, é que nós fomos criados por Deus com um propósito. Há um propósito amplo e geral para toda a humanidade, que tem a ver com refletirmos a imagem de Deus, mas há um propósito específico entregue para cada pessoa. E quando a gente tem a clareza de que nós, ao mesmo tempo, podemos deixar um legado, mas, por outro lado, temos escassez, temos pouco tempo para isso, a gente descobre que não dá para viver sem propósito. Que a gente, primeiro, não consegue atender a demanda do mundo inteiro. A gente não consegue lidar com as expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito, a gente não consegue lidar com as demandas que batem a nossa porta, uma após a outra, que muitas vezes não estão conectadas com o nosso propósito de vida. Você sabe que você é uma peça, é uma pessoa muito preciosa para perder tempo, para gastar a vida com aquilo que não tem propósito? Hoje eu quero te convidar a fazer algumas perguntas para você mesmo. A primeira delas é, a minha vida, a minha agenda, a minha trajetória, ela aponta para algum lugar? Ela está me levando a um futuro que eu acredito ser o melhor e ser o plano de Deus para a minha vida? Ou será que eu estou tentando resolver os problemas que se renovam e se repetem dia após dia? Quando eu olho para trás, eu deixo uma construção, eu percebo uma construção que, ainda que pequenininha, gradativa, mas vai acontecendo todo dia? Ou será que todo dia eu tenho que começar tudo do zero? Será que um dia, ah, não deixa para o outro nenhuma lembrança? A Bíblia diz que um dia encontrará outro dia os feitos do Senhor. Eu espero que cada dia que você vive, conte para outro dia, conquistas, avanços que você vai dando na direção do teu propósito. Que Deus te abençoe.